Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim meus amores! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal da Marquês de Araújo e no vídeo de hoje meus amores, eu vou estar aqui compartilhando com vocês eu vou estar fazendo um pudim pela primeira vez que eu tenho o açúcar, o leite, o leite condensado os ovos, vou estar utilizando três ovos para estar fazendo esse delicioso pudim aqui estão todos os ingredientes que eu vou estar utilizando para fazer o delicioso pudim meus amores pela primeira vez, vai ser um desafio será que a Marquês de Araújo vai conseguir? comenta aí e vamos lá fazer o pudim bora que bora meus amores, vamos que vamos olha só meus amores já coloquei aqui o ovos e o leite condensado tenho aqui o leite, vou estar colocando o leite e vou estar batendo tudo isso aqui, tá bom? vou aproveitar que está sem barulho de som estou aqui gravando para vocês porque a outra parte, né, eu vou ter que narrar que estava barulho de som, essas coisas gente, aqui está o pudim, ó todo embaladinho coberto com papel alumínio vou estar colocando no forno pudim no forno com sucesso e agora é só aguardar o resultado, né meus amores? lembrando que é a primeira vez a Marquês Araújo fazendo pudim vamos que vamos então meus amores vou aproveitar aqui o silêncio, né, que deu uma pausa aqui o barulho rapidinho, enquanto o pudim está no forno eu venho aqui compartilhar com vocês essa comprinha aqui que eu fiz na Shopee, ó já estou mostrando ele aqui na parede esses quadrinhos, ó que lindo primeiro fala assim aquele que te guarda não dorme aquele que nos guarda não dorme né, meus amores? e nem cochila assim fala na palavra do Senhor aqui é o leão, né que está bem alto, ó e eu acho muito lindo né, o leão significa que é Jesus né, que ele é o leão da nossa vida, né ele que guerreia por nós todos os dias assim eu acredito e creio e aqui tem essa folha aqui, né estilo a costela de Adão dourada, ó que lindo olha como ele ficou aqui na parede da minha sala depois eu vou mostrar direitinho pra vocês e vou fazer um vídeo né, pra vocês de algumas comprinhas que eu fiz na Shopee que na correria não deu tempo, né e eu vou mostrar o que eu tenho aqui em casa que eu comprei na Shopee, tá bom por esses dias agora no período do Natal olha só que lindo bem lindo olha meus amores o pudim já está assado, ó olha que lindo já se passaram uma hora e 15 minutos e olha como está o pudim está um cheiro maravilhoso olha só está saindo limpinho, ó e eu daqui a pouco vou estar saindo olha só bem soltinho tá vendo não vou colocar ele mais no forno não vou guardar ele né daqui a pouco vou estar saindo e também porque eu não coloquei água na calda né meus amores só caramelizei então eu tenho medo de ficar com pouca calda está saindo limpinho e é isso aí vou colocar para gelar vou dar uma saídinha e quando eu voltar vou ver o resultado com vocês como foi que ele ficou tá meus amores espero muito que vocês gostem do meu pudim até mais olha só meus amores o pudim já ficou pronto e desenformei olha só está geladinho olha que lindo meus amores me superei eu amei o resultado lembrando que estou fazendo pela primeira vez ficou lindo esplêndido e aí comenta aí o que vocês acharam gostaram do meu pudim olha só que lindo só deu aquela quebradinha ali mas não soltou só deu esse rachozinho aí mas tudo bem olha só está inteirinho olha soltou inteirinho olha só meus amores o vídeo de hoje foi esse espero muito que vocês tenham gostado se gostou deixa seu like curte comenta compartilha eu vou amar de saber o que vocês acharam do pudim da Marquise Araújo eu ofereço com todo carinho para todos vocês meus amores quem gosta de pudim comenta aí beijos meus amores até o próximo vídeo fique todos com Deus Jesus cura Jesus salva Jesus liberta bye 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 e e Obrigado.